Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, mais um vídeo do canal Tomada de Força Tô aqui cortando o capim vaqueiro pra fazer fenação, tá certo? Então, esse capim vaqueiro ele tá pronto pra corte com cerca de 45 dias, 46 dias E no último vídeo eu mostrei pra vocês que ele havia sementeado bastante Então eu aproveitei que a semente agora já caiu, aproveitei e tô cortando aqui uma parte pra fazer fenação A vantagem do capim vaqueiro em relação ao tífton é que por ele ser um capim mais fino Qualquer sol, pouco sol é capaz de secá-lo, né? Já o tífton você precisa de um dia mais de sol arado, um ou dois dias de sol E o vaqueiro a gente consegue rapidinho, com pouco sol, já deixar o capim no ponto Tá certo? Então, bem irrigado, o capim tá pronto pra corte com 45, 46 dias E o rendimento é em torno de 350, 340 fardos por hectare Aqui na minha região, o tífton dá em torno de 400 fardos por hectare irrigado Então é um capim extremamente versátil, muito bom, principalmente se você quer fazer piquetes Colocar gado em piquete, ou ovelha e tudo mais Porque ele é um capim que chega mais rápido que o tífton Dá ponto de base, seja mais rápido que o tífton Porém, perde um pouco em termos de produção de massa seca O tífton produz 30% mais de massa seca que o capim vaqueiro Uma boa alternativa talvez seja o que eu tô fazendo aqui Que é mesclar os dois capim, né? Colocando o capim tífton e vaqueiro juntos Pra ter a versatilidade de proteína do vaqueiro E a massa do tífton, né? Então, como os capim tem tamanhos diferentes Eles ocupam espaços diferentes E acabam que você tenha uma produção de massa considerável Aqui, por exemplo, é uma área que tá plantado os dois capim juntos O capim vaqueiro e o tífton Então o que acontece? Eles vão ocupar dois espaços, né? O vaqueiro vai ficar mais embaixo E o tífton vai ocupar a parte mais de cima Tá certo? Então, vai curtindo aí o vídeo, né? E qualquer dúvida, estamos à disposição Tchau, tchau! Obrigado.